Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu E eu não sei se você já passou por isso Mas de vez em quando eu chego assim em casa, cansadão Deito pra dar aquela descansada E tudo que eu escuto é um baita de um zumbido E o pior é que parece que esse piiii Ele vem de dentro da minha cabeça E o negócio não para nunca e é extremamente irritante E ele pode ser um apito, pode ser um chiado, pode ser um clique E às vezes é até difícil de classificar o som Essa sensação estranha não é um problema dos dias de hoje não Ela já incomoda a humanidade há muito tempo Inclusive, os antigos egípcios, eles acreditavam Que quem ouvia esse som, tava com o ouvido enfeitiçado E nem Charles Darwin escapou desse problema O Charles Darwin é o cara lá da seleção natural, lembra dele? Então, ele mantinha registros diários nos seus cadernos Sobre o zumbido no ouvido que ele tinha Eu fico imaginando o Charles Darwin, né Querido diário, hoje eu não consegui entender os pentilhões de galápagos Por causa desse apito, dessa p***, dos infernos desse zumbido no meu ouvido Mas o Darwin, ele não tava maluco Infelizmente, essa sensação é bem comum Uma em cada sete pessoas, houve esse barulho estranho no ouvido E nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso acontece com essas pessoas Aliás, já me conta aqui nos comentários desse vídeo Se você também é um desses sortudos Esse zumbido é chamado pelos médicos e pelos cientistas de tinnitus E ele é gerado dentro da nossa cabeça mesmo E não precisa de nenhuma fonte externa de som pra isso acontecer Esse zumbido é um sintoma e não uma doença específica O que significa que ele pode ter uma ou várias causas Assim como acontece com a febre ou com a dor de cabeça Né, uma febre ou uma dor de cabeça pode ter N causas pra estar acontecendo Quando você escuta alguma coisa, as ondas sonoras atingem várias partes do ouvido E a vibração dessas ondas faz com que o nosso ouvido vibre também Isso gera impulsos elétricos que avisam o nosso cérebro Que a gente tá escutando alguma coisa O tinnitus é gerado por esses mesmos impulsos elétricos Mas esses impulsos, eles não passam pelo nosso ouvido em nenhum momento Eles são gerados internamente pelo próprio sistema nervoso da pessoa Geralmente esses impulsos elétricos que são produzidos pelo nosso próprio corpo Eles fazem parte da nossa audição saudável Que é quando a gente consegue ouvir todos os sons Desde um som bem baixinho até um mega barulhão Inclusive, todos os mamíferos, eles têm uma atividade neural contínua e estável no canal auditivo Essa atividade neural constante ajuda o nosso cérebro a entender o que é silêncio e o que é som Porque quando o mundo à sua volta tá em silêncio, essa atividade neural, ela fica estável E quando um som acontece, ela vai mudar Mas algumas condições podem prejudicar a nossa audição e afetar a estabilidade dessa atividade neural Os ruídos altos, o excesso de cera no ouvido, infecções no ouvido também, doenças com a pressão alta E até o envelhecimento podem danificar as células do seu ouvido Algumas dessas condições, elas podem cicatrizar em algumas horas Tipo, quando você vai num show e escuta música alta a noite inteira E quando você volta pra casa, você tá geralmente com um chiado no ouvido Só que passa um dia depois, isso geralmente acaba Por quê? Porque houve uma recuperação da região, houve uma cicatrização Mas, se muitas células são danificadas permanentemente, ou se elas morrem O sistema auditivo, ele se torna menos sensível E com menos células transmitindo informações, os sons recebidos, eles vão gerar impulsos elétricos mais fracos E por isso, muitos sons do ambiente, eles não são ouvidos E daí que vem aquele clássico, ah, do seu vovô ou da sua vovó E aí, pra compensar esses impulsos elétricos mais fracos O cérebro, ele aumenta aquela atividade neural básica na região auditiva Pra conseguir obter uma espécie de sinal melhor Mas esse aumento também, ele pode modificar o critério do cérebro Pra classificar o impulso em silencioso ou não Dessa forma, a atividade neural básica que acontece quando não tem som nenhum Ela não é mais interpretada como silenciosa pelo cérebro E essa bugada no cérebro é a causa da maior parte dos casos de tinnitos O som da maioria dos zumbidos tem o volume entre 3 e 7 decibéis Que é um valor considerado bem baixo Só pra você ter uma comparação, o ruído da respiração Que a gente quase não ouve, ele fica em torno de 10 decibéis O de um sussurro atinge 20 decibéis E uma moto barulhenta faz um barulho mais ou menos de 100 decibéis Só que o valor do som em decibéis não tem nada a ver com o incômodo que ele causa Porque o grau do desconforto, ele é bem subjetivo Às vezes uma pessoa com um zumbido de 6 decibéis não se incomoda com o barulho E uma pessoa que ouve um som de 3 decibéis pode considerar isso aí insuportável Mas não se preocupe porque esse zumbido ele não é necessariamente uma coisa ruim Só que algumas pessoas elas podem ficar estressadas e até deprimidas Se o ruído for constante E aí o ideal é procurar um tratamento E como existe uma ligação forte entre o zumbido e os problemas de audição Isso acaba facilitando esse tratamento A pessoa ela pode procurar um otorrino laringologista Não, não te xinguei Esse é o médico responsável por examinar o seu ouvido E ele vai investigar se a pessoa tem algum problema auditivo Que esteja causando esse zumbido Quando o zumbido não tem nada a ver com problemas auditivos Fica um pouco mais difícil de identificar a causa Já que o problema original que está causando o tinnitus Pode ser alguma coisa totalmente sem sintomas Nesse caso a orientação é tentar identificar os gatilhos Que são as coisas que disparam ou pioram esse zumbido O álcool, o sal, os doces, a cafeína e a nicotina São gatilhos comuns Só que nem sempre existe um elemento disparador Quando nenhum gatilho é localizado Provavelmente o seu médico ele vai te passar algum medicamento Como por exemplo vasodilatadores periféricos Ou até mesmo remédios para tratar a ansiedade Maravilha! Se você gostou desse vídeo Compartilha ele para ajudar a galera que sofre com esse zumbido irritante No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação Um grande abraço, tchau!